Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius 4K. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius 4K, porque sim, estamos fazendo esse vídeo aqui, o primeiro vídeo do Meia Lua, em 4K, porque nós temos que mostrar pra vocês aqui hoje, cara, um videozinho aí que o Digital Foundry soltou, entendeu? A gente falou deles recentemente naquela comparação de Xbox e Playstation aí, e eles lançaram um agora, cara, mostrando as diferenças gráficas do NBA 2K21, ou 2K21, né, se vocês preferirem aí, comparando ali o jogo na geração anterior, no caso Playstation 4 e tal, Xbox One, com a geração atual, Playstation 5 e Xbox Series X. E olha, eu vou falar pra vocês, o salto é um negócio, assim, impressionante. A gente vai mostrar pra vocês aqui alguns trechos do vídeo, comentar aí em cima também e tudo mais, mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é o procedimento aí, cara. Deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, quando perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives, e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar essa perspectiva de tela maravilhosa aqui pra que a galera possa ver, ó. O vídeo, galera, tá em 4K, como vocês podem ver aí no YouTube, a renderização e tudo, então eu recomendo que vocês troquem também pra 4K no vídeo de vocês, pra que vocês possam ter o primor gráfico total desse videozinho aqui do YouTube, que também está rodando em 4K pra vocês. Eu já alterei ali as configurações pra ele poder rodar nessa qualidade aí. Então, Alanius, eu vou botar pra poder tocar aqui agora, enquanto a gente vai comentando alguns detalhes, e o primeiro deles, mano, já é aqui no rosto dos personagens, Alanius. Olha que maravilha. A diferença é um negócio impressionante, né? Eles comentam, Digital Foundry, né, que é quem fez análise ali, eles comentam que não foi nada muito absurdo, assim, que foi. Tipo, foi uma questão de shading e texturas e iluminação, né? Mas, cara... Olha aqui, cara, eu parei o rosto do LeBron James de frente, assim, pra que vocês possam ver, entendeu? As diferenças ali. O do lado direito, nosso aqui, é o PlayStation 4 Pro rodando o game, e o outro ali é o PlayStation 5. O que eles comentam ali, em termos de mudanças que eles tiveram de uma geração pra outra, foi a questão dos shaders, iluminação, partículas mesmo agora que estão mais detalhadas, entendeu? E a gente pode ver essa diferença nessa questão só da sombra e da iluminação, como isso traz o rosto do personagem do LeBron James ali, ó, pra um aspecto muito mais realista do que a gente vê ele rodando no PlayStation 4 Pro. Porque ali, velho, no Pro, ele tá com um aspecto mais, assim, cartunesco, eu diria, mais do que pro realista, como a gente pode ver no PlayStation 5. Então, olha só, né, Alanius, a diferença de que uma sombra e uma luz fazem num jogo como esse, cara. Obviamente, não é só isso. Eu tô vendo e eu tô rindo aqui, porque há um mês atrás a gente olharia pra esse do PS4 Pro e falaria, nossa, olha que real, mano. E agora parece muito artificial, né? Ele não tem vida. Exatamente, cara. A gente pode ver aí, Michael Jordan passou, Scott Pippen tá mostrando aí pra vocês. Cara, olha o Shaquille O'Neal. Olha a diferença absurda. Esse é o poder da nova geração, galera. Isso daqui, entendeu? Olha só o Shaquille O'Neal. A gente pode ver, ó, na imagem do PlayStation 5 ali, cara, traços do rosto dele aparecendo ruga e tal, mostrando o quanto ele está mais velho ali. Enquanto na versão do PlayStation 4 não é tão aparente assim, por conta principalmente da iluminação, cara, que dá essa diferenciação, entendeu? Pois é, a questão do shader, né, ele vai trabalhar melhor como é que a luz vai funcionar em cima da textura. Então, olha que muito louco isso, né? Uma questão de reflexão de luz no lugar certo muda completamente a sensação que a gente tem, né? Exato. Essa daí, então, a sombra do cara ali, né? A sombra do braço no pescoço, tá vendo? Que tem numa imagem ali e não tem. Isso daqui o Digital Foundry tá mostrando justamente isso aí que o Alanis acabou de falar. O quanto a sombra, né, que eles aplicaram agora nos jogos da nova geração, no caso do 2K que a gente tá mostrando pra vocês, faz diferença nesse momento também. Porque aqui eles tão mostrando, ó, no PlayStation 4 Pro, a gente não tem nenhum tipo de sombreamento aparecendo no braço do Sheck. Agora, na imagem do PlayStation 5 ali, a gente tem e isso dá uma maior profundidade, uma maior imersão no jogo também, entendeu? Sim. Inclusive, né, Alanis, essa questão da sombra aqui mesmo que eles estão mostrando é muito aparente agora, velho. Porque aqui eles tão mostrando, ó, o cara narrando ali, na verdade, ele fazendo a apresentação do jogo, tá no intervalo e tudo mais. E olha só a diferença aqui, cara. O microfone aqui, ó, no do PlayStation 4 Pro, ele não tem sombra alguma. Já no do PS5, olha a sombra aparecendo aqui, ó. É, a sombrinha na gravata ali, é uma penumbra, na verdade, né? É, sendo projetada ali na blusa dele, cara. Só aproveitar também pra poder já começar um detalhe que eles mencionam também nesse vídeo. Olha só a arquibancada do PlayStation 4 Pro e vejam só a diferença pra do PlayStation 5. Eu não sei se vocês notaram, mas essa daqui do PlayStation 4 Pro não tem torcedores, por exemplo, com a camisa do Lakers. Isso é uma coisa que eles já colocaram em diferenciação, porque aqui são cores mais neutras, digamos assim, que deixa tudo mais escuro e o processamento não é tão grande, porque não tem tantas cores diferentes, assim, pro processador gráfico do console gerenciar e tudo mais e trazer ele pra gente. Como o PlayStation 5 é bem mais forte que o PlayStation 4, eles já tiveram a possibilidade de fazer isso pra poder tornar o público ali, né, cara, a galera que tá assistindo os jogos dentro do game, ser mais real, mano, sabe? É muito louco isso, cara. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né, Alantes? Isso me lembra, cara, quando a gente jogava lá atrás e a arquibancada era só um gif animado, com um monte de borrãozinho mexendo, sabe? Essa mudança é absurda, eu fico cada vez mais impressionado e agora olha o suor do cara escorrendo ali, mano. Sim, cara, aqui eles tão mostrando um pouco do modo história e tudo mais assim, né, em termos gráficos também, como que tá. A gente tem aquele Jimon Rousson, eu acho que é esse o nome dele, né, que fez muitos filmes aí, a gente conhece, o cara é um ótimo ator também. E olha isso, mano, o nível de realismo do cara, velho. É impressionante, bicho, é impressionante. Aqui eles mostram um pouco mais os jogadores, eu vou passar um pouquinho mais pra frente aqui só, pra essa questão do suor que o Alan está... Olha o suor no LeBron James, cara. Eu tava vendo isso daí, eu até comentei com o Caio nos antigravos, falei, meu, dá vontade de pegar um paninho e enxugar assim, ó. É muito, muito real, cara, muito perfeito esse suorzinho que eles fizeram. É um negócio muito impressionante, ele dando entrevista, eles mostrando mais alguns jogadores aqui também suados e tal, tipo, in-game na parada ali, né, provavelmente eles fazem uma pausa e dá um close ali nos caras e tal, movimenta a câmera pra poder pegar imagens como essa. E aqui a gente pode ver, mano, ó, Playstation 4 e Playstation 5, como é que tá a diferenciação em termos de iluminação, cara. Eu acho que a diferença a gente nem precisa comentar, né, mano? É muito nítido aqui em termos de iluminação. O tanto que o Playstation 5 ele tá mais claro, condizendo com a quantidade de luzes que realmente tem dentro das quadras, mano. Se a gente assistir um jogo real mesmo ali, na televisão, igual a gente tá acostumado, mano, ele tem muito mais iluminação do que isso daqui. As sombras do Playstation 4, elas são mais fortes, porque tem menos luz ambiente e tudo mais, porque ele não vai aguentar o processamento, né? Uma coisa que consome muito é o processamento de iluminação. Consome pra caramba, porque ele precisa ver pixel por pixel aonde que tá iluminando e onde que pode ter uma reflexão e tal. Isso daí consome demais, demais, demais da máquina, né? E aqui, mano, você pode até reparar, olha os reflexos dos jogadores dentro da quadra, mano. Coisa que aparece também, é muito aparente quando a iluminação agora ela tá melhor trabalhada, tá mais forte dentro do game, né? Pra gente poder ver essa iluminação ali. Olha pra você ver, mano, é tudo muito bonito. O negócio é cristalino esse chão aí, velho. É, cara, é um chão encerado, tá ligado? É, então. Caramba, nem parece que os caras tão suando, tá caindo suor ali, tá manchando tudo. É, esse chão tá bonitão demais, cara. Eu não canso de me impressionar com a arquibancada lá atrás. Eles fizeram os modelos dos bonecos que vibra, que bate palma. Puts, tem uns takes mais pra frente que mostram melhor aí a questão da arquibancada, os caras batendo palma, assim. É incrível, é incrível, cara. Aqui eles tão mostrando um comparativo em-game agora, com as perspectivas de câmera do jogo, né? Eles mostraram ali bem rapidamente do PlayStation 4 e do PlayStation 5. A diferença em termos de iluminação novamente aparecendo aí, cara. Olha só o gameplay, mano. Fluído pra caramba, cravado a 60 fps. Eles mostram pra gente aqui também nesses testes. Eles mostrando aqui também, ó, nessa parte, ó, o reflexo tanto da cesta quanto da bola e também a movimentação da rede quando a bola cai, mano. O tanto que tá fluído, entendeu? Uma coisa que eles comentaram a respeito do frame rate, só pra adiantar um pouquinho, ele roda cravado a 60 fps e tem um momento que ele roda a 30 fps, mas é do jogo. O jogo é pra funcionar assim. Nos replays e nos intervalos ele cai pra 30 fps, mas é porque o jogo é programado pra nesses momentos fazer essa alternância, né? Exatamente, cara. Agora, um exemplo que eles deram aqui, Alan, que a gente precisa mostrar pra galera é em termos de loading do jogo, entendeu? Tô até passando um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Olha só, eles colocaram o jogo pra eu poder carregar aqui, ó, no PlayStation 4, entendeu? Olha só, a PS4 Pro tá aparecendo ali em cima pra vocês, ó. Vamos lá, vamos esperar o load, tamo aí com 13, 17, 18, 19, beleza, ó. Tá passando o tempo, a gente tá ficando com raiva porque o negócio não carrega. 28 segundos, beleza. Agora vocês vão ver esse negócio carregando no PlayStation 5, cara. É um negócio muito absurdo, meu irmão. Ó, aí ó, isso aí já é no PS5, cara. Tava lá na tela dos jogadores ali, ó. Foi pra aquela tela de load ali pra poder mostrar o símbolo da NBA e já estamos na partida pra poder começar. E aqui, mano, eles mostram mais algumas coisas relacionadas a testes também com Xbox Series S, X e o PlayStation 5. E o Series S deu até orgulho, né, porque a gente sempre vê o quanto ele sofre, né, e dessa vez ele conseguiu ficar ali cravadinho no 60, foi bonitinho. Aqui eles tão mostrando um comparativo do Series X com o PlayStation 5, né, gente. E a gente pode ver que as duas versões não diferem tanto, ambas rodam muito bem aí, tudo mais, a 60 FPS cravado e tal. E tem um momento que eles fazem um teste aqui, nesse vídeo, com uma visão de câmera, acho que panorâmica, que eles comentaram, eu já esqueci aqui agora o nome da câmera. Mas ela não fica, assim, de lado, igual a gente tá acostumado a ver nos jogos. Ela tem uma visão de trás da cesta e vai acompanhando os jogadores dali, é a mais próxima a parada. E eles comentaram que no Xbox Series X ele dá uma pequena oscilação nos FPS enquanto ele tá utilizando essa câmera. O Series S, eles comentam que, assim, ele até lida um pouquinho, assim, mas uma porcentagem muito pequena. Melhor do que o Series X, mas, assim, não é uma coisa que é tão perceptível, né, igual a gente sempre fala, o olhar clínico dos caras é outra coisa. A gente não ia perceber umas coisas dessas. Já no PlayStation 5 ele já não tem problemas pra poder rodar nessa câmera, ele consegue rodar um negócio de 60 cravados o tempo inteiro. A queda que dá no Series X é de 5 frames, né, ele chega a dar uma queda de 60 pra 55 frames ali e fica oscilando mais ou menos em cima disso. Cara, uma coisa que eu achei impressionante nesse jogo aqui também, eles demonstrando os gráficos, mas aqui agora eles tão fazendo os testes de desempenho que a gente acabou de comentar, ó. Eu quero chegar só na parte aqui das líderes de torcida, rapaz, pra vocês poderem ver como é que o negócio é muito realista, velho. Parece que a gente tá vendo líderes de torcida realmente lá no estádio fazendo as coisas, entendeu? Dançando e tal nos intervalos dos jogos. Olha aí, meus amigos, ó. A gente achou o trecho aqui. Isso aqui é uma galera fazendo flexão, fazendo academia e tudo mais ali nos treinos. Mas o ponto é isso daqui, mano. Olha essas líderes de torcida no jogo. Xbox Series X, no caso, aí. Me diz se isso aqui é videogame, mano. Nesse caso, que a animação é contínua, assim, a fluidez é incrível. Durante o gameplay, você percebe algumas transições meio estranhas ali, né? Então o cara tá correndo, ele para, ele dá aquela travadinha e tal. As animações precisam ainda de pequenos ajustes, mas durante uma animação contínua dele correndo com a bola. No caso das meninas dançando ali mesmo, que você não tem que fazer uma transição de um estado para outro, é impressionante, cara. Sim, cara. É um negócio muito absurdo mesmo, assim. Esses caras estão de parabéns. E olha só, hein? Isso é só o começo da geração, Alain. Pois é. Só tá começando, cara. A gente tá vendo um jogo que ele foi praticamente atualizado, né? Então eles fizeram algumas leves mudanças ali com textura, shading e tal. Trabalho de luz ali. E já deu essa diferença incrível. Imagina quando os caras estiverem já dominando essa nova geração. Porque eu acredito que nem os desenvolvedores ainda têm uma grande perspectiva do que dá para fazer. Eles têm uma boa perspectiva? Têm. Mas uma perspectiva grande, tipo, nossa, dá para arriscar até lá? Ainda não. Pois é, cara. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse nosso videozinho. Primeiro, em 4K aqui do canal, cara. Com uma qualidade bem absurda aí para vocês conferirem todos os detalhes desse videozinho do Digital Foundry que a gente mostrou. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, rapaz, dessas diferenças. Que a nova geração está trazendo para a gente. E quais são as suas expectativas para os próximos jogos também. A gente vai adorar ver o Pinote do mundo. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal. E ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Então ficamos por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada ao opinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Força! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti